Muito bem, nesta quarta-feira completa um ano do fechamento do Estádio Olímpico João Avelange, o Engenhão construído para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. De propriedade da Prefeitura e arrendado ao Botafogo, o estádio sofre com problemas na cobertura. Um relatório da empresa alemã SAP condenou a estrutura do teto e advertiu as autoridades do risco de desabamento em caso de ventos de até 63 km por hora. O Clube Carioca foi o maior prejudicado na história, pois além de ficar sem seu campo de jogo, contabiliza perdas na casa dos 40 milhões de reais. Depois de uma auditoria da empresa de obras do município, a Secretaria de Obras e o consórcio responsável pela construção do Engenhão iniciaram o reparo na cobertura. A previsão inicial de entrega era para o início do Campeonato Brasileiro deste ano, mas já foi adiada para novembro. O Botafogo, que tentou um acordo para reabrir as portas do estádio com capacidade reduzida, já se planeja para voltar às atividades no local no início de 2015. É a estátua do Bellini, né? Ali na perna. Agora, Aldo, 45 mil para 60 mil lugares. É a ampliação do Engenhão. Mas acredite você e você que está em casa. Essas obras serão temporárias. Ou seja, vai voltar a ter... Então, o tal do legado... Mais uma vez, fica por aí, né? Negado. Boa, gostei.